Jesse, olha só o que tem aqui Oh James, McLanche Feliz do Pokémon É tudo nosso, eba Vamos levar pra casa, vai, antes que o Ash chegue Vamos, vamos, vamos Rápido, rápido Equipe Rocket, parem de levar o meu McLanche Feliz Oh, oh, ops Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal Toys na Venoge E hoje nós vamos mostrar pra vocês 6 caixinhas do McLanche Feliz do Pokémon E não esqueça, deixe o like aí no vídeo E se você é novo no canal, clique aí no botão e se inscreva Então vamos começar abrindo a primeira caixinha de brinquedo Olha só como é enfeitadinha, que bonitinha Você tem essa opção de frente aqui, ó Mew, Mewtwo e o Pikachu ou a Pokebola É muito da hora essa caixinha Mamãe, olha Ah, você virou tudo Ah, a Jji fez virar tudo o Pokebola Igual a essa É Foi igual, né? Então vamos abrir, então O que será que vai vir? Tantantantantã Vamos ver Vamos ver Opa brinquedo pikachu kendama cat e nesse panfleto mostra os seis brinquedos dessa coleção olha que bonitinho pikachu está em cima da pokebola ai que bonitinho esse brinquedo funciona assim você tem que colocar essa argola que seria o choque do pikachu né só que não assim né a gente tem que fazer fazer um esforço aqui tem aqui na orelha você tem a opção de colocar na orelha ou na cauda então vamos testar agora e aí o outro lugar que você pode colocar seria na cauda né mas na cauda está bem difícil viu pessoal não estou conseguindo esse brinquedo aqui é para treinar bastante agora eu vou deixar aqui e ir para o próximo brinquedo vamos abrir a próxima caixinha olha quem temos aqui um disco do mil e outro do mewtwo e também uma pokebola que vai arremessar os discos né esse aqui é o alvo de pontos ai que fofo esse pikachu tem que acertar aqui ó o alvo né vamos deixar aqui na mesa aí deixa comigo eu vou acertar aí a gente tem que colocar o disquinho vamos colocar o disquinho do mil aí a gente aperta aqui e vamos ver para onde que até que pontuação que ele vai e já olha a gente conseguiu eu fiz 100 pontos com mil agora vamos com o mil e agora vamos com o mil e o disquinho do mil e o você tem que sentar no meio vai 3 e eu fiz 50 pontos olha aqui ó muito legal esse brinquedo gostei e vocês aí de casa qual o pokémon que vocês mais gostam o mil e o mil coloque aí nos comentários agora abrir a próxima caixa clica que será que será que é é o pião é o pikachu double spinner vou tentar botão no outro 2 pião olha que da hora e é para rodar um em cima do outro será que a gente vai conseguir. Olha que fofucho. Um brinquedo mais legal que o outro. Mãe, eu tenho para você, tá? Tá. A gente vai pôr aqui. Roda, né? Dez conto. Vamos rodar. Terminei de rodar aqui. Aperta este botão e vamos ver. Rodou. E agora eu tenho que ir rápido e colocar esse outro peão em cima dele. Será que eu vou conseguir? Consegui, Gigi. Olha lá, que legal. Dois peão rodando um em cima do outro. Que legal. É inédito no canal. Olha. Então eu consegui rodar os dois peão. Passei nessa prova. Qual que é a próxima caixinha? Já abrimos essas. Agora a próxima. Olha aqui. É uma pokebola. E tem um contador aqui. Olha aqui o Pikachu. Vamos ver o que esse brinquedo faz. Cat e Couch Monster Ball. É para você jogar para outra pessoa e fazer a contagem. É do zero até o dezenove. É só para você brincar de jogar com a sua amiga, o seu amiguinho. Toda vez que você for jogar, aí você joga para sua amiguinha e ela aperta. Se ela conseguiu pegar. Aí você joga de novo. Se você pegou, você aperta. Assim, olha. Vai até o dezenove. Legal essa pokebola, né, Gigi? As crianças menores aprendem a contar. O que será que é? Pikachu Attack Roller. Olha só. Vamos ver o brinquedinho agora. Olha. Que bonitinho. Olha. Todo laranjinha. E veio esta roda aqui. Que parece ser o choque do Pikachu. E a cordinha. Olha só. Aqui nessa base que a gente pega na mão, parece uma pokebola. Então, dá uma cordinha para a gente encaixar aqui. Assim. A rodinha vai aqui em cima. Assim. Três alvos. Três alvos. Dez, o cem e o cinquenta. A gente destaca. Aí a gente dobra. Pronto. Olha lá. Agora a gente vai jogar a roda em cima do alvo, né? Vamos ver se a gente vai jogar a roda em cima do alvo, né? Vamos ver se a gente vai jogar a roda em cima do alvo, né? A gente vai conseguir derrubar. Três, dois, um e já! Derrubei o alvo número cem. Cem pontos já. Vamos para o segundo alvo. Segunda tentativa. Caixa. Um, dois, três e já! Derrubei o cinquenta! E agora o dez. Será que eu vou conseguir derrubar o dez, pessoal? E... Ó! Pum, 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 pum! E já! Errou! трês, dois, três e já! Errou! Ai, mamãe! Mais uma tentativa! Deixa o like! Isso, deixa o like aí, gente. Para mamãe ganhar... ganhar uns dez pontos. E já! Eeey Derrolvei o 10 também Eu Gostei demais desse Brinquedo também E você GG gostou também? Sim Agora é a hora da última caixinha Vamos ver O que veio É um peão diferente Gente, vamos ver o que ele faz. Aqui está falando que você precisa soprar com a boca. E é o peão do Mewtwo Air Spinner. Vamos ver. Você coloca ar dentro do peão e solta ele aqui na base. Nessa base laranja. Vai ficar rodando aqui, ó. Então, precisa soprar por aqui. Eu vou soprar aqui com a boca e a gente vai ver como que funciona. Olha que lindo. Todo roxo do espaço, né? Parece que ele está no espaço, o Mewtwo. E vamos lá. Soprando. Ui! De novo. Uuuu! Olha, Gigi, que legal! Uau! 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 Olha, ele vai fazer o caracol assim, o caminho, o labirinto. Será que ele vai chegar no centro? Será, Gigi? Uau! Uau! Vai não! Não vai dar. Pum, 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 pum. Ganhou! Está no centro. Não está, ó. Está aqui, ó. Não está no centro. Vai, péão! Vai, péão! Vai, péão! Vai, deixa ele chegar, deixa ele chegar. Vai chegar no centro. Só mais um pouco. Está chegando! Ué! Conseguimos! Olha lá! Ele vai entrar na bolinha. Entrou! Ê! E o Mewtwo foi derrotado Posso brincar com vocês? Pode, é lógico que a gente pode brincar com vocês Então vou brincar todo mundo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E não esqueça, deixa o like E muito obrigada por assistirem Até os próximos vídeos Tchau, tchau, tchau Clique em um dos vídeos para continuar assistindo Você é novo no canal? Clique no Pikachu e se inscreva! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho